Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alec, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do blog Um Bookaholic. Recentemente, caras, eu li um livro muito bom, muito bom mesmo. É um livro que eu li agora, na metade de dezembro, e que com toda certeza vai entrar pro meu top 10 de melhores leituras de 2021. Recentemente, a editora Trama entrou em contato comigo pra que eu apresentasse e conversasse com vocês a respeito dele, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Os Reis do Wild, do Nicolazims. Eu vou tentar te convencer a ler esse livro aqui, mesmo que você não goste de fantasia. Bora lá? Antes que esse vídeo comece, cara, já se inscreve aqui embaixo e deixa seu like, porque isso é muito importante e ajuda pra caramba na divulgação e no crescimento aqui do meu canal. É sério, cara, você não tem ideia do quanto isso me ajuda. Se você gosta do meu conteúdo, não deixe de se inscrever e de comentar aqui embaixo o que você achou desse livro, se você já leu, se você ficou com vontade. Enfim, bora usar aqui os passos de comentários pra gente poder conversar sobre ele. Não esquece também que o Um Bookaholic tem um clube de leitura oficial, onde a gente lê e discute literatura produzida por gente preta. Se você quiser participar, não deixe de clicar aqui embaixo em Seja Membro. A partir de 3 reais você já faz parte dessa família e tem aí diversos benefícios, incluindo vídeos exclusivos, leituras coletivas, entender uma comunidade mega engajada, enfim, muita coisa maneira. Não deixe de clicar aqui embaixo. Seja Membro, 3 reais. E claro, o livro sobre o qual a gente vai estar conversando hoje é esse aqui, o Geis do Wild, e eu vou deixar o link pra compra dele aqui embaixo na descrição. Lembrando também, né, que comprando através desse link você me ajuda muito, inclusive porque esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela Editora Trama. É sério, não deixe de clicar aqui embaixo pra dar uma lida sobre ele. Mas enfim, caras, bora lá. Tô aqui pra poder comentar a minha leitura desse livro. Antes de eu já começar mesmo a falar sobre ele, eu queria contar um pouco sobre como eu conheci essa história. Esse aqui é um livro que é muito hypado lá na gringa. É um livro que a galera comenta muito, principalmente a galera que é fã de fantasia, assim como eu. Esse é um livro que é muito, mas muito conhecido mesmo lá fora. E a capa dele lá é essa aqui. Essa aqui é a capa original dele. Eu tenho vontade de ler esse livro desde que eu o vi pela primeira vez. Tem, sei lá, uns 2, 3 anos. Mas acabava que eu tava com um pouquinho de preguiça pra ler ele, né, Porque, enfim, ler inglês, às vezes é caro, né. Ai, não, evitar a fadiga. E aí a Editora Trama nos abençoou com essa edição maravilhosa. E com essa capa que, inclusive, faz muito mais jus do que a capa original. A gente vai conversar sobre isso aqui um pouco mais pra frente, hein. Mas enfim, fiquei muito feliz quando eu soube o que a Editora Trama ia trazer. Fiquei muito feliz também de ver o cuidado, o empenho que a Editora Trama teve na hora de fazer a tradução desse livro. Que foi feita, inclusive, deixa eu falar aqui o nome do senhor rapaz. Ou moço, oi lá. Regiana Wynarski. E olha só, ela é maravilhosa. Sério mesmo. Ela traduziu, inclusive, vários livros do Tim and King. Enfim, a tradução desse livro é muito boa, é muito bem cuidada. Eu fico muito de coração quentinho de ver como as editoras estão prestando muito mais atenção Na forma como estão traduzindo livros de fantasia, né. Às vezes você tem diversos ali neologismos e coisas do tipo que o autor cria na língua original. E é meio complicado passar isso pro português. Mas a Regiane fez isso com muita maestria aqui. Apesar de algumas coisas terem me incomodado, como certos termos pra colocar o nome desses personagens. Tipo, o personagem que é esse lourinho aqui, que é o Gabe. Ele chamou ele de Golden Gabe. Apesar de, né, eu acho que Gabe e o Dourado, Gabe e o Dourado também ficaria legal. Mas, enfim. Alec, você tá falando que tem meia hora e você ainda não contou a sinopse desse livro. Você não disse os motivos pelos quais eu devo ler. Calma, jovem gafanhoto. Bora lá. Os Reis do Wild foi escrito pelo Nicholas Zims e vai contar a história do Clay Cooper. O Clay Cooper fez parte de um bando de mercenários, digamos assim. Durante o aujo da vida dele, quando ele tinha, sei lá, seus 20, 30 anos, talvez. Ele foi um dos grandes mercenários do planeta. Esse mundo de fantasia aqui, que a gente conhece nesse livro, tem diversos desses bandos de mercenários. E, dentre todos esses bandos de mercenários, o Saga, do nosso protagonista, era o mais conhecido. Era o mais ovacionado, digamos assim. O Clay Cooper era um herói. Mercenário, se é que você me entende. Ele e seus outros amigos faziam bastante sucesso, né, quando eles eram mais novos. Mas o Clay Cooper, que a gente conhece quando esse livro começa, é totalmente diferente. A gente conhece um Clay Cooper de idade mais avançada, um cara mais idoso, que já viveu tudo que tinha que viver. Salvou princesas de castelos, matou dragão, matou necromante. Tudo que ele quer agora é descansar. Tem uma casinha no campo, uma esposa, uma filha. E é nesse ponto da vida em que a gente conhece ele. É muito legal, inclusive, como o autor primeiro apresenta essa figura já estabelecida como um senhorzinho. Calmo, que tem uma filha e uma vida pacata. E depois ele vai construindo essa imagem do passado dele. E a gente vai descobrindo como ele era no auge, digamos assim. O bando de mercenário que eles tinham debandou, né? Enfim, a vida aconteceu, uns saíram, outros casaram, enfim. E a vida acontece, né, gente? Cada um foi pra uma parte do mundo. A história mesmo começa e tudo vira de cabeça pra baixo. No momento que Golden Gabe volta a aparecer na vida do Clay Cooper. Golden Gabe, inclusive, fazia parte do bando de mercenários deles lá no passado, né? O Gabe, Gabriel, enfim, chama como quiser, vai contar pra gente que ele teve uma filha. Que é conhecida, inclusive, como Rosa Sanguinária. Que também é líder de um bando de mercenários muito famoso naquele momento. A filha dele, de uma certa forma, está presa num local que está sendo cercado. E provavelmente está morta. Mas pera lá, isso não é spoiler, isso é literalmente só a sinopse. Provavelmente ela morreu, mas como o pai que ele é, né? Ele está ali preocupado com a filha dele. E ele decidiu que ele vai fazer tudo. Ele vai fazer qualquer coisa pra saber se a filha dele está viva. E se ele pode ajudar a tirar a filha dele dessa situação. E é exatamente nesse ponto que esse livro começa. A gente vai ver o Gabe e o Clay tentando, mais uma vez, reunir o Saga. Que é o bando de mercenários dele. Eu separei aqui três pontos importantes. Que eu acredito que são três pontos chaves do porquê que eu gostei tanto dessa leitura. Eu vou comentar sobre eles aqui com vocês. Já adianto que essa leitura foi incrível. Ela era tudo que eu achei que seria e muito mais. Uma coisa que é muito fácil você ver a galera comentando lá fora. É que esse é um livro muito engraçado. E diferentemente da capa original. Eu acho que essa capa aqui entrega muito mais esse conteúdo. Eu acho até que aquela capa original seria um pouco perigosa aqui no Brasil, talvez. Por prometer uma coisa muito épica. Que o livro é, de fato. Mas com um negócio de um humor muito aflorado ali também. Você dá várias risadas ali nesse livro. Tem um capítulo, inclusive, que se chama O Rei Corno. Porque representatividade de chifrudo, né? De gente corna. É importante. Enfim. Humor. Mas enfim. Bora lá conversar então sobre aqueles três pilares que eu comentei com vocês. O primeiro ponto pelo qual eu acredito que você deve ler esse livro é exatamente isso. Ela é uma fantasia muito fora da caixinha, digamos assim. Apesar desse universo ser muito bem estabelecido. Parecer que o autor sabe do que ele tá falando. Eu sinto que ele se inspirou muito em D&D. Né? Pra quem já jogou aí. É um jogo, um RPG de mesa. É um jogo de mesa. Eu sinto que ele pegou ali uma inspiração muito, mas muito grande mesmo. Do universo em que essas histórias do D&D se passam, né? Você tem ali goblins, wyverns, dragões e coisas do tipo. Esse é o livro de estreia do autor. E eu particularmente sinto que ele se sente em casa enquanto escreve esse livro. Porque ele parece estar muito familiarizado com os termos e com tudo que ele fala ali, né? Eu sou muito apaixonado por fantasia. E inclusive eu tenho até comentado sobre isso no Twitter recentemente. Eu tô meio cansado de história que se propõe a ser única e simplesmente um reconto da jornada do herói, sabe? Eu não aguento mais ver luta de bem contra o mal. Eu não aguento mais ver, sabe? História que conta ali a gênese do escolhido até o momento que ele derrota o vilão. Eu não aguento mais isso. E o ex do Wilde, ele veio como uma luzinha assim, sabe? Pra mim. Porque apesar de ele ter essa coisa meio clichêzona desse mundo de fantasia com elfos e mágoes e necrobatos e coisas do tipo. Ele vai apresentar pra gente uma sinopse que é tipo, ah, um pai indo atrás de uma filha. Enquanto ele mata dragões, sabe? Isso é muito legal. Eu fico muito feliz de ver esse tipo de coisa. E eu gosto quando os autores exploram a fantasia nesses outros termos, sabe? Eu quero ver uma investigação criminal num livro de fantasia. Eu quero assistir, sabe? Mistério, suspense, terror com fantasia. Não aguento mais, gente. Jornada do herói. Por favor. Acho que, né? Deixa isso lá pra trás. O segundo ponto sobre o qual eu quero conversar com vocês aqui é justamente o relacionamento desses personagens. Eu acho que todos eles são muito únicos. Todos eles têm traços muito únicos de personalidade. Um tem muita raiva. O outro é fofinho. O outro é, sei lá, gay. Sabe? Esse é um livro que o relacionamento dos personagens é muito mais o que move essa história. Obviamente, você quer saber aonde tá a Rosa Sanguinária. Se ela tá bem. Coisas do tipo. Mas você quer também ver o relacionamento deles. Você quer saber, por exemplo, se o bando vai se reunir. Você quer saber onde esses outros caras do bando estão. Se eles são amigos ainda. Se eles brigaram. Se eles vão brigar. Eu acho interessante demais. Eu fico, inclusive, muito feliz de ver que o Nicolás me focou nesse tanto na construção do relacionamento entre esses personagens. É muito normal você ler um livro de fantasia que o cara é só, tipo, branco, grande, burro e grosso. Isso é bem normal. Mas aqui a gente vê personagens que não são brancos. A gente vê personagens que não são héteros. Aqui a gente vê personagem homem cis sendo vulnerável, sabe? Que é uma coisa que eu sinto muita falta. Um cara que é apaixonado pela filha que tem e que é um bom pai. Eu gosto muito desse tipo de coisa. Muito obrigado, Nicolás Ines, pelo refresco. Inclusive, dá-lhe refresco, né, gente? Porque tá um calor da gota aqui. E o terceiro e último ponto sobre o qual eu quero conversar com vocês, mas que de nunca, né? Nunca na sua vida menos importante. É a escrita barra tradução do livro. Eu li metade no original, metade na edição traduzida da editora Trama. A escrita do cara é maravilhosa. Eu amo a escolha de palavras que ele faz. Eu amo como ele não se leva a sério em momento algum. Você tem uma porcaria de um capítulo que se chama O Rei Corno. Sabe? Você tem, por exemplo, ali um cara que vai criar um comércio, digamos assim. E esse comércio, na edição traduzida, aqui na página 60 do livro, vai se chamar Magnífico Filactere Fálico do Mago Mugi. Sabe? Olha como é sonoro. Muito incrível, caras. Sério, a forma como ele conta essa história é uma delícia. As páginas passam e você nem vê. E isso é muito bom nesse tipo de livro. Porque é uma fantasia que tem de tudo. Tudo mesmo. De navio voador, a dragão, a fantasma. A dragão fantasma. É incrível. Eu sinto muita falta desse tipo de livro de fantasia, sabe? Porque eu sinto que os autores de fantasia de hoje em dia, eles querem mostrar como o livro deles é sério. Man, Jared. E aí ele se leva sério demais, a escrita fica chata, fica insuportável, sabe? Lenta. E aqui não tem nada disso. Esse é um livro que, apesar das suas mais de 500 páginas, você consegue ler numa sentada, assim, uma tarde. Um cafezinho ali e um bolo de laranja. Um bolo de cenoura com a cobertura de chocolate. Né? Um negócio de um bolo de bolo. Enfim, gente, eu espero que eu tenha convencido vocês a lerem esse livro. Esse livro é incrível. Foi, sem sombra de dúvidas, uma das experiências mais legais que eu tive no ano de 2021. E olha que foi um ano que eu li muita coisa boa. E é uma história que eu já estou aguardando a sequência, né? Esse livro aqui vai ter uma sequência, uma trilogia. O segundo livro já foi publicado lá fora. Não vou falar o nome porque... Não. Mas, enfim, tá aqui uma dica incrível de fantasia pra você ler no seu ano de 2022. Não deixa de ler esse livro porque tá muito legal. E eu espero que vocês gostem, né? Como eu falei, inclusive, o link pra compra tá aqui embaixo na descrição. Mas era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar aqui em gostei. Quero muito agradecer aos membros do Clube Inus Inscríveis, que são essas pessoas incríveis, maravilhosas, que apoiaram e apoiam, né, financeiramente aqui o meu trabalho na internet e fazem com que tudo isso aqui seja uma possibilidade, uma realidade. Muito obrigado. Do fundo do meu coração, vocês são inscríveis. Não deixa de me seguir nas minhas redes sociais. E, é claro, não esquece de acessar o meu blog, que é www.mucaholic.com. Fechou? Mas era isso, pessoal. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.